Fala galera, beleza? Tô na vibe dessa brisa, tô com fome, mas avisa o cara do lanche que nesse instante tá chegando, seu barriga, o apetite tá na pista, e agora o que me resta é avisar um nhonho que no jantei hoje só pra acabar com a festa, tá, tá, tá. Bem amigos, alôs, e aí, a paixão, bem amigos, tamo aqui chegando o nosso figurante, garoto bonito, salado. Esse é o nosso figurante Lá vem o disco voador, com o ronco do motor, pedido e mais pedido, lá se foi entregador Agora é só aproveitar e curtir um pouco a vida, posso não aparentar, mas sou jovinho ainda Tô inocento É o nome, se eu peço um de bacon, vem frango calabresa Hoje vamos gravar aqui com o nosso parceiro feijão do clandestino rap E aí, som, som, e aí E aí Tchau 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 Tchau